Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao painel especial que a gente está fazendo aqui hoje, da teoria de substituição constitucional na corte constitucional colombiana, é um painel muito especial, temos a participação do professor Ítalo, meu colega, foi meu colega no mestrado em ciências jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, hoje ele é professor na faculdade de Rondônia, na Faro, e ele também é membro do grupo de pesquisa História do Direito e Constitucionalismo. No entanto, o professor Ítalo vai me autorizar, antes de iniciarmos a apresentação dele, eu vou fazer uma breve digressão aqui com os colegas a respeito do papel das cortes domésticas no constitucionalismo contemporâneo, no direito internacional contemporâneo. Eu acho que muitas vezes, em especial alguns colegas que estão iniciando agora a pesquisa em direito internacional, eles não têm a visão de que o direito internacional vai muito mais e vai muito além de meros tratados. Eu acho que o direito internacional hoje, ele muda um pouco a figura de um direito internacional clássico, meramente bilateral entre tratados, entre países, entre nações, entre estados, propriamente, que é uma visão que a gente tem pós-Westfalia, a partir da assinatura dos Tratados de Paz de 1648, depois da Guerra dos Trinta Anos, e hoje a gente tem uma mudança substancial no papel do direito internacional e até mesmo para quem serve o direito internacional. Então, o direito internacional contemporâneo, ele tem algumas regras e tem algumas dinâmicas bem diferenciadas. A primeira delas, se eu poderia destacar, é que a gente tem a inclusão de outras entidades, além dos próprios estados. Hoje, não apenas os estados ocupam a posição de protagonismo no direito internacional. As organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU, ou a Organização dos Estados Americanos, ou até mesmo alguns tribunais internacionais, que, para a surpresa de alguns, são organizações internacionais, por exemplo, o Tribunal Internacional do Mar é uma organização internacional, essas figuras, elas passam a ter um papel de maior relevância, até mesmo de protagonismo no direito internacional. Pensem, por exemplo, na situação que a gente está vivenciando hoje com o coronavírus. A OMS, uma organização internacional, está assumindo um papel de relevância, sim, em contexto, nessa realidade. E, além desse novo papel das organizações internacionais, a gente tem uma relevância crescente dos direitos humanos. Até mesmo uma relevância que deixa marcada pelo fato de que, hoje, o direito internacional, ele não está a serviço dos estados, ele não está a serviço das nações, ele tem outros propósitos, ele tem interesses, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente, os próprios direitos humanos, ou até mesmo a verificação de determinadas pautas que não são pautas propriamente estatais, mas são pautas levadas por organizações não governamentais. Um exemplo claro de uma obra que trata disso é a do Pierre-Marie Dutui, que foi professor na Escola de Aya, e ele escreveu há pouco tempo uma obra sobre a função das organizações não governamentais. Um último aspecto que também tem uma relevância, e aqui eu já vou querendo amarrar com o propósito transnacional do direito internacional contemporâneo, é a integração financeira. A gente tem, hoje, que o direito internacional tem um papel financeiro, econômico e comercial muito visível. A gente tem o Fórum International Monetary Fund, o FMI, a gente tem o Banco Internacional, a gente tem a OMC, todos esses, eles refletem uma nova visão que a gente tem que ter dos Estados, uma nova visão que a gente tem que ter das relações internacionais, e, de fato, do qual papel que o direito internacional tem. Se o Jessup, o Philip Japsup, tem, inclusive, uma obra, também, não é tão recente, mas é uma obra muito relevante, eu recomendo a todos, em especial para os colegas que estão pesquisando temas referentes a direito doméstico e seus impactos internacionais, que é o direito transnacional. Então, existiria uma argumentação, professor Ítalo, que hoje o direito internacional contemporâneo, muito mais do que o direito de tratados, seria um direito transnacional, seria um direito voltado para atuações e preocupações transnacionais. Exemplos claros, corrupção, lavagem de dinheiro, migrações, problemas transfronteiriços, e até mesmo, novamente, o exemplo do coronavírus. Como é que a gente poderia imaginar a situação, a pandemia mundial do coronavírus, ser resolvida hoje, se não por uma entidade transnacional, ou até mesmo com alguns aspectos transnacionais. Mais cedo, o professor Benveniste estava falando dos papéis e dos poderes que a OMS tem. E, nesse contexto, eu gostaria de chamar a atenção para as cortes judiciais internacionais. Em um sentido tradicional, quando você pensa em cortes internacionais, professor Ítalo, muito provavelmente, o senhor pensa, ou até, talvez não o senhor, mas, de forma geral, nós pensamos, né, em cortes como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, são tribunais internacionais. Agora, além desse modelo, a gente está surgindo, e há pouco tempo atrás a gente teve um exemplo claro isso, com o julgamento do Rissene Habré, na África, o surgimento de um novo tipo de tribunal internacional, que seriam os tribunais internacionais híbridos. São tribunais que têm uma estrutura interna que mistura um pouco aspectos de direito nacional e aspectos de direito internacional. Às vezes, elas são formadas por juízes de determinado Estado, mas eles aplicam regras de direito internacional. Às vezes, o oposto, são formados de juízes internacionais, mas aplicam regras de determinado Estado. Nesse contexto, eu acho que fica muito claro qual é a responsabilidade que essas cortes internacionais têm na realidade que a gente está vivendo hoje. Em especial, quando você considera que, muitas vezes, esse papel internacional não é realizado por cortes nem propriamente internacionais e nem cortes propriamente híbridas. Você pensa, por exemplo, o papel que o STF tem, ou o STJ, ou as demais cortes constitucionais ao redor da América Latina, ou até mesmo na União Europeia, de assegurar e efetivar o direito internacional. O que é que eu quero dizer? É que as cortes domésticas também têm um papel internacional. E aqui você tem, só para concluir, eu acho que seria uma indagação sobre qual seria o papel dessas cortes, até qual o limite dessas cortes, qual seria a responsabilidade, não no sentido técnico, mas no sentido um pouco mais voltado, o que elas deveriam fazer? O Estado, todos nós sabemos, ele não pode ser confundido com um líder momentâneo. A gente tem agora vários líderes, que eu tenho certeza que vocês sabem quem são, que são de índole duvidosa, ou até mesmo assim, de competência secundária, assim eu poderia dizer. E a gente não pode confundir o Brasil com o seu atual líder, do mesmo jeito que a gente não pode confundir o México com o seu atual líder, ou a Colômbia com o seu atual líder, ou os Estados Unidos com o seu atual líder. O Estado, ele é um reflexo, ele tem uma identidade que é plúrima. Ou seja, você tem pessoas que têm variadas posições ideológicas, variadas posições políticas e variadas responsabilidades. Nesse ponto, especificamente, eu acredito que entra a relevância da tripartição de poderes. E, em especial, as novas formas de check and balances que estão sendo formadas. Aqui no Brasil, no caso brasileiro, por exemplo, a gente viu como o federalismo brasileiro foi sendo reinventado durante a crise do coronavírus, para a gente conseguir, meio que, segurar a barra, ou até mesmo conseguir fazer com que algumas regras constitucionais, e regras de direito internacional, sejam efetivadas. E, nesse papel, muitas vezes, muito além de meras tribunais, ou brigas centralizadas em Brasília, a gente teve o papel das federações individualizadas. Sejam pelos interesses, duvidosos ou não, de cada um dos seus líderes. Mas o ponto é que existe essa relevância, existe esse papel. A gente não pode olhar para o Estado, no sentido, a gente não pode olhar para o Brasil, ou para a Colômbia, ou para qualquer outra nação, e enxergar apenas o líder do executivo. Eu acho que existe mais por trás. E esse papel da relevância internacional dessas cortes, de qual papel que elas têm, o que elas podem fazer por nós, o que elas têm a dizer sobre o direito internacional, que eu gostaria de passar a palavra para o meu colega, o professor Ítalo, justamente para ele fazer essa amarração quanto à teoria da substituição constitucional na corte constitucional colombiana. Professor Ítalo, a gente tem um período bacana aqui, a gente tem 60 minutos de duração para esse evento, esse painel especificamente. Agora, o que eu sugiro, que eu acho que seria uma ideia interessante, seria a gente fazer uma apresentação de 35, 40 minutos, e no final a gente deixar para algumas dúvidas, que eu tenho certeza que essa sua discussão, o seu debate vai trazer muitas inquietações dos nossos ouvintes. Está bem? Sem mais delongas, professor Ítalo, a palavra é sua. Se espere, professor Henrique. Antes de tudo, é uma grande felicidade poder falar com vocês, com todos que estão aqui presentes, e principalmente com o professor Henrique, é um amigo e principalmente para muita gente internacionalista e constitucionalistas, não deveriam ou não podem sentar na mesma mesa, e nós somos uma prova de que podemos sim, não tem problema. Na verdade, a incitação que o professor Henrique trouxe ao começo da nossa conferência dessa tarde, então, é muito legal a gente já começar com esse tipo de introdução, porque nos leva a pensar as cortes e nos leva a pensar realmente o direito constitucional de uma forma um pouco diferente. Primeiro de tudo, a gente hoje visualiza, e isso os constitucionalistas já percebem, muitas limitações dentro do direito constitucional. Eu até trago uma ligação que existe, um autor que eu gosto muito, que é o Landau, ele fala sobre constitucionalismo abusivo, e o Landau justamente faz uma comparação com o direito internacional. No direito constitucional, nós não temos uma cláusula democrática tão explícita como no direito internacional. E nisso, de fato, nós temos variadas limitações hoje quando se observa o direito constitucional. Mas o que eu coloco em pauta hoje, para que a gente converse, e talvez é disso que se trata a teoria da substituição constitucional sob o viés da Corte Constitucional colombiana, é como esse direito constitucional é manejado, como esse direito constitucional é utilizado para práticas antidemocráticas. Aqui, o que a gente está falando, o que a gente está ressaltando a priori, é que, a partir de determinadas práticas vistas de modo aqui constitucional, a gente consegue ir, aos poucos, implantando um viés antidemocrático. E a grande pergunta que se faz, como reagir a isso? Como se pode colocar, como o direito constitucional pode realmente se imputar aqui contra esse tipo de posicionamento? O primeiro viés, antes de a gente ter que contextualizar, então, para quem ainda não tinha visto sobre, não tinha visualizado sobre o que é a teoria da substituição constitucional, pode até parecer um pouco estranho, mas é disso, é de uma reação da Corte Constitucional colombiana, começada ali por idos 2005, a determinadas práticas consideradas, e aí visualizadas, como possibilidade de quebra da norma constitucional da Constituição colombiana de 91. Então, a visão é a seguinte, o contexto em que falamos é daquele constitucionalismo latino-americano, principalmente influenciado a partir da década de 80, 90, o que um bom autor também nos fala, que é o Villegas, fala sobre aqui um constitucionalismo aspiracional. Do que é isso? Constituições, basta abrir a nossa Constituição de 88, que a gente vai muito bem entender o que é esse constitucionalismo aspiracional. Uma Constituição que olha sempre para o futuro, para o que venha a ocorrer, o que venha aqui a ser trazido para aquele espaço constitucional. Aqui a gente já pode visualizar, lembrar dos nossos professores de Direito Constitucional, quando tratavam aqui da visão desse constitucionalismo aberto, de uma Constituição programática, mas, talvez, um bom termo aqui dado é pelo Márcio Villegas, quando nos fala sobre constitucionalismo aspiracional. Então, esse é o contexto. Constituições sempre muito vinculadas ao que vem pela frente. A tentativa de, primeiro de tudo, reagir a períodos antidemocráticos em que nasceram. Então, historicamente, são Constituições que vêm de uma história de várias distonâncias, de vários problemas relacionados à própria democracia. Então, não há como retirar, por exemplo, da Constituição de 88 o seu histórico. Não há como retirar da Constituição colombiana de 91 também o seu histórico. Então, é isso que se trata, no final das contas, e isso que se coloca, acima de tudo, esse constitucionalismo aspiracional, programático, como possamos estabelecer. Então, primeiro de tudo, um primeiro momento, em uma primeira fase, Constituições que nos levam a discutir sociedade de uma forma diferente. Constituições que, para muitos, se colocam aptas ao pluralismo, aptas aqui a trazer diferentes concepções culturais, a trazer diferentes visões desvinculadas para alguns daquelas Constituições tradicionais e, principalmente, a gente pode também falar Constituições que estão retiradas do seu espaço, conforme se vinha trabalhando na América Latina em torno de Constituições. Então, esse é mais ou menos o contexto que a gente fala desse tipo de Constituição. E esse contexto nos dá também uma possibilidade de aproximações entre o nosso constitucionalismo, a nossa Constituição de 1988 e outras Constituições que fazem parte do espaço latino-americano. Então, muitos detalhes nos tornam aqui, nos colocam bebendo da mesma fonte, nos colocam aqui similaridade. Por isso que nós estamos falando sobre uma corte constitucional estrangeira, mas que muito fala também sobre a nossa história constitucional, que pode muito falar sobre a nossa história constitucional. Então, esse é o espaço. Essas Constituições sempre aptas a falar sobre o futuro. Só que, também, aqui a gente nota e podemos visualizar, os constitucionalistas olham por esse detalhe, Constituições muito frágeis, Constituições que se colocam aqui, principalmente na crítica de um autor que é sensacional nesse sentido, que é o Roberto Gargarela, Constituições que se colocam dando muita força para o poder executivo. É o que Gargarela coloca como o hiperpresidencialismo. Então, também podemos aqui colocar uma certa ligação entre as nossas Constituições latino-americanas nesse período, entre os anos 80 e 90, também baseadas nesse hiperpresidencialismo. Essa força que se dá ao poder executivo. E aqui há, talvez, já um primeiro fator, uma primeira raiz para a preocupação dos constitucionalistas. Para já notar o que seria mais na frente, na verdade, o que hoje nós observamos, como o manejo constitucional, a utilização da Constituição para a quebra da própria democracia. Então, esse fator sempre foi trazido aqui como uma grande pergunta para o direito constitucional. Tudo bem. Então, se são Constituições aptas à construção de uma boa sociedade, então, Constituições, acima de tudo, preocupadas com a sociedade, preocupadas com a inclusão, propriamente até falando, preocupadas com o pluralismo, mas, de outro lado, ainda, que tomam esse velho constitucionalismo, que tomam essa ligação com um determinado poder, que tomam ligação com um determinado viés aqui que poderia desaguar em práticas antidemocráticas. Então, nesse viés, e olhando esse patamar, nós vemos as grandes disputas que existem hoje no espaço constitucional latino-americano. Hoje, quando a gente fala de direito constitucional latino-americano e mesmo aptidão, a evolução do direito constitucional latino-americano, a gente olha para muita coisa boa, a gente olha para muitos fatores que realmente nos colocam em pé de orgulho quanto a alguns detalhes, mas outros que dão também uma parte para que práticas antidemocráticas possam ser exercidas. É disso, nada menos que se fala no constitucionalismo abusivo. Alguns até colocam como autoritarismo competitivo aqui, o Levitz que é que traz esse termo, traz essa noção sobre autoritarismo competitivo, da utilização dos meios formais, da utilização da própria estrutura constitucional para a sua quebra, para realmente estipular aqui aquilo que vai logo de encontro a raiz do direito constitucional, a raiz da limitação do poder. Esse paradigma é sentido e principalmente é debatido hoje também quanto há uma tentativa de se perguntar quem é que está apto a fazer essa defesa. Então, logicamente, a gente pode olhar para um tribunal constitucional, para uma corte constitucional como aquela apta a fazê-lo. Mas aí a gente bate de frente também para as noções que hoje também muito debatidas sobre ampliação da jurisdição constitucional, cada vez olhamos aqui a possibilidade que também se chama da juristocracia, da supremocracia, seja qual for o termo, também olhamos para esse lado de outro o poder legislativo como entidade apta, como instituição apta a fazer essa repressão, mas também tomada por fatores ligados a práticas muito aqui idiosincráticas dentro do contexto latino-americano, disso que a gente fala, por exemplo, do presidencialismo de coalizão. Então, tudo isso aqui nos coloca nesse certo turbilhão de ideias que, no final das contas, chegamos para a discussão em torno da teoria da substituição constitucional. Trazendo especificamente do que se trata a teoria da substituição constitucional e qual foi o viés que a Corte Constitucional Colombiana deu. Aliás, básica, nós temos aqui a possibilidade de emendas constitucionais, a possibilidade de utilização do poder legislativo para, no final das contas, reverter a noção constitucional. Substituir daí o nome, substituir a Constituição. Então, através de emendas constitucionais, aqui o grande caso que foi trazido em 2005, justamente fazia a inclusão de uma emenda constitucional que dava força demais para um conselho de Estado colombiano, justamente tomando a possibilidade de subverter o princípio da separação dos poderes na Colômbia. constitucional colombiana fez. Através da sua primeira decisão de teoria da substituição constitucional, deu um basta nessa prática, deu um basta aqui estipulando. Na verdade, naquele momento, o poder legislativo estava quebrando com a Constituição, não apenas modificando, estava substituindo a Constituição. Então, talvez um dos primeiros momentos em que a gente coloca ali a Corte Constitucional colombiana num patamar não muito diferente do que ela já está acostumada a fazer, cabe dizer, a Corte Constitucional colombiana é uma corte muito diferente do que a gente pode também fazer em comparativo com o nosso Supremo Tribunal Federal, em alguns detalhes, mas hoje é uma clara ligação entre estas cortes, não tem como deixar de lembrar, por exemplo, o estado de coisas inconstitucional que nasceu dentro da Corte Constitucional colombiana. Então, apesar das muitas diferenças, e é preciso estipular isso, sim, esse certo jogo feito e esse passo dado pela Corte Constitucional colombiana é muito natural, talvez, para os colombianos, é talvez algo um pouco mais natural sob o viés da Constituição de 91, mas não deixa de ser talvez algo muito diferente para o constitucionalismo na América Latina pelo tamanho, pela representativa força que se dá. Então, antes de tudo, visualizar aqui a Corte escolhendo, colocando os limites para até onde se vai, uma substituição constitucional ou não, até que momento o poder legislativo está ali substituindo a Constituição ou não, mas principalmente, talvez isso se dá com uma decisão de 2010, a tentativa de se fazer uma reação a práticas que podem ser visualizadas na raiz do autoritarismo e que lá na frente poderiam, aí sim, tomar toda a força autoritária. Na decisão de 2010, através de aqui um caso talvez emblemático, se o caso de 2005 foi tão importante, talvez o caso de 2010 seja o grande motivador de uma certa visão de águas passadas quanto a um determinado viés e aí sim real incorporação da teoria da substituição constitucional. Chamada C141, a decisão C141, ela colocou aqui certo patamar de visualização um certo patamar de realmente composição quanto a uma possibilidade de expansão do mandato presidencial. Do que é que ocorreu? No final das contas, o Corte Constitucional colombiano consolidou o que seria inconstitucional uma emenda constitucional que pretendesse alargar o mandato presidencial por aqui chegando a possíveis 12 anos. então, percebam só, através dessa decisão, talvez, a decisão de 2005 já nos mostrasse essa aptidão da Corte e essa vontade que a Corte teria de fazer essa construção aqui, essa proteção à democracia dentro da Colômbia. Mas a de 2010 é talvez a mais citada e também mais emblemática, porque de fato mexe diretamente no mandato presidencial, nos remete para aquele histórico, nos remete para aquele contexto do hiperpresidencialismo, de que estamos a todo momento sendo muito tomados por esse certo fantasma do hiperpresidencialismo, da consolidação de muito poder ao Executivo, então, sempre aqui tomados sobre esse viés, de certa forma aqui, levados por essa visão, a Corte estabeleceu uma reação, a Corte estabeleceu a sua reação a essa tentativa de substituição constitucional. O que Deus vê em primeira hora e principalmente isso é restrito à Colômbia, isso é restrito à Corte Constitucional colombiana, isso termina por alcançar outros espaços constitucionais, sim, temos aqui a ligação dessa teoria da substituição também sendo aplicada perante outros espaços como o Peru e Costa Rica, por exemplo, então, não é algo que fica restrito diretamente ao constitucionalismo colombiano, já nos leva a um primeiro fator, a uma primeira visão, já nos coloca aqui em uma discussão sobre atuação de Corte Constitucionais contra práticas democráticas. E aí, vamos olhar agora sobre o viés do nosso constitucionalismo, vamos olhar sobre o viés da nossa Corte, do nosso Supremo Tribunal Federal. A pergunta primordial é até que ponto o Supremo Tribunal Federal pode ir para reagir a práticas antidemocráticas? Até que ponto a gente consegue visualizar o poder consolidado a uma Corte Constitucional para aqui reverter talvez uma situação se coloque nesse sentido e principalmente através desse seu ato também não terminar gerando uma quebra democrática. A discussão aqui em terra Brasília, se a gente pode falar, é cada vez mais complicada, justamente levando em conta também fatores ideológicos, a gente não pode deixar de lado toda essa polarização por que passamos, então a gente não pode deixar de lado as críticas que hoje se fazem sobre o Supremo Tribunal Federal. Hoje não é fácil falar, é algo que a gente pode encarar de um certo modelo. Para os constitucionalistas não é fácil hoje falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Não é hoje fácil trazer o Supremo Tribunal Federal para uma pauta de discussão. Isso é muito representativo, isso nos fala muito sobre o nosso contexto, sobre onde estamos, de onde estamos falando no final das contas. E talvez fazer essas ligações com a Corte Constitucional colombiana, aqui, lógico, a gente pode estabelecer críticas das mais diversas, principalmente sobre determinados pontos de atuação da Corte Constitucional colombiana, não é uma corte imune a crítica relacionada à sua própria atuação, então, uma corte que se coloca sempre muito com viés de atuação muito evidente, que talvez, se similar fosse com o Supremo Tribunal Federal, aqui estaríamos em discussões ainda mais pesadas. Se tivéssemos uma corte talvez similar à Corte Constitucional colombiana, as discussões seriam ainda mais evidentes do que já são. então, hoje ainda permanece perante o nosso espaço de discussão e falar sobre constitucionalismo na América Latina é falar do desenvolvimento desse tipo de discussão sobre, realmente, como uma corte deve reagir a práticas autoritárias, como uma corte deve reagir ao constitucionalismo abusivo. Já temos uma resposta para isso? Provavelmente não. A teoria da substituição constitucional na Colômbia é um ponto de partida. Nos explica muito sobre como uma corte pode se utilizar ou pode aqui tomar-se perante esse jogo democrático, mas é um ponto apenas de partida. Então, na verdade, esse jogo está sendo jogado nesse exato momento. Então, a gente não consegue ainda estabelecer as fronteiras para discernir se isso é bom, se isso é ruim. De antemão, logicamente, que sobre o viés dos autores colombianos e uma grande maioria dos autores colombianos talvez façam esse tipo de ligação, o constitucionalismo foi, pelo menos, por um momento e o constitucionalismo colombiano, em primeiro momento, teve um pouco da sua real função protegida. Para outros, a corte saiu do seu âmbito de atuação, não deveria ter ido tão além. Mas como conviver com a prática antidemocrática? Está aí uma possível indagação muito pertinente. Como conviver ou como reagir a práticas antidemocráticas e aí mais um fator de problematização, sem necessariamente quebrar a própria democracia nesse sentido. Porque também todos que têm aqui o grande mote de proteção, muitos que se utilizaram desse mote da proteção democrática, na verdade, estavam se utilizando dos instrumentos formais para quebrar a própria democracia, então fica esse ponto em discussão. Talvez o direito constitucional possa aprender um pouco mais, aprender e tomar aqui fatores dessa ligação entre cortes, uma fertilização cruzada que já se fala tanto, que já tem tanta força dentro do direito internacional, dentro dos direitos humanos, talvez o direito constitucional precisa, termine precisando estar apto a esse tipo de discussão. Então, professor Henrique, acima de tudo que a gente pretende trazer como grande legado da teoria da substituição constitucional, o viés da teoria da substituição constitucional perante a corte constitucional colombiana, é talvez um entendimento daquilo que pode ser feito, daquilo que pode ser colocado diante da quebra formal da constituição, da quebra da constituição por si só, da quebra da palavra constitucional, ainda que se utilizando da democracia como grande aqui bandeira. Eu não sei se temos hoje em dia como realmente falar sobre democracia na América Latina sem ressaltar, pelo menos no contemporâneo, se podemos falar democracia na América Latina, democracia e constitucionalismo na América Latina sem ressaltar a teoria da substituição constitucional. Então, fica até mesmo com uma certa, um certo dever para todos os que gostam do direito constitucional, para os que visualizam as relações entre constituições, entre cortes constitucionais, a abertura que se dá mesmo, não se pode sair, não se pode deixar de levar em conta esse tipo de fator, esse tipo de situação que está hoje sendo encarada perante América Latina. Então, antes de tudo, fica esse dever de casa para que a gente possa não tomar a Colômbia, não tomar a corte constitucional colombiana como um exemplo puro que não é, há uma série de críticas a serem conduzidas, a crítica de, por exemplo, hoje, muitas críticas que se estabelecem, por exemplo, ao estado de coisas inconstitucionais, justamente por essa tomada aqui, sem nenhum tipo de realmente racionalização, não é isso que a gente quer, não é isso que o direito constitucional quer, no final das contas, se pretende observar até onde vamos, para onde vamos, quais são os rumos do direito constitucional a partir de práticas antidemocráticas. Então, professor, acredito que eu não quero também cansar muito a nossa audiência, realmente agradeço o espaço, vamos ainda debater muito, acredito, sobre esse tema, vamos colocar aqui, as discussões são muito interessantes, eu acredito, então, quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de corte constitucional, basta ligar a televisão que a gente já tem algo, então, acredito que todo mundo tem pelo menos um viés sobre a nossa situação, e principalmente como podemos evoluir. Muito obrigado, professor Ítalo, de fato, eu acho que essa sua finalização aí tocou num ponto muito visível, hoje em dia, a gente tem que o diálogo político, que era meramente um diálogo político, que a gente tinha há alguns anos, se transformou cada vez mais em um diálogo constitucional, seja esse diálogo em nível de academia, ou seja, um diálogo rudimentar, feito entre pessoas, normais, os cidadãos, no caso, você tem, pelo menos na minha visão, que eu posso até estar equivocado, a gente tem um engrandecimento do papel da Constituição e das cortes constitucionais, no Brasil, ao menos, de alguns anos para cá, um papel que não era tão relevante no cotidiano das pessoas, não estou falando que o papel das cortes não foi relevante desde o início, do STF e demais cortes constitucionais, claro, os juízes são muito importantes e afetam a vida de todos, mas a cotidianização do debate constitucional, eu acho que isso é algo marcante do nosso tempo, eu acho que as decisões que o STF teve, por exemplo, até mesmo a utilização do STF frente ao Bolsonaro, os juízes, os ministros do STF como alguém, um grupo que pode fazer frente ao executivo, etc, esse confronto entre poderes eu acho que está muito claro hoje em dia, e a gente tem uma visualização disso, abrindo, como você falou, a qualquer jornal, desde o STF, desde o presidente Bolsonaro estar marchando do Palácio do Planalto até o Tribunal, até o Supremo, como ele fez algumas semanas, alguns meses, talvez, até mesmo decisões do STF que de fato vem contra a atuação do presidente, então a gente até sente que existe muito as fases de, olha, agora é uma fase paz e amor, agora é uma fase de enfrentamento, no que diz respeito até mesmo à tolerância que o presidente da República, os outros poderes, de forma geral, tem diante do STF, inclusive assim, o diálogo político hoje em dia incorporou muito dessa crítica, por um lado, de uma crítica ao papel do STF, por outro lado, a utilização do STF como um último marco, uma última resistência, além, é claro, a atuação dos outros poderes, a Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas locais, tem uma atuação notável que veio, de fato, no vácuo de outras instituições que não estão atuando da forma que deveriam, mas, eu acho que nesse contexto, tudo isso que você falou, de fato, se demonstra de um modo muito claro, a gente tem alguns questionamentos aqui, dois questionamentos, um do Paulo Oliveira e outro do Cláudio Moreno, eu queria trazer eles para você, para a gente trazer algumas respostas antes da gente encerrar o nosso painel, tá bem? Vou mandar aqui primeiro do Paulo Oliveira, a supervalorização das cortes e dos juízes não poderia levar a uma magistocracia latino-americana? Não seria perigoso cairmos no discurso da fronte-histologia? O ponto primordial, Paulo, é justamente a, de certa forma, que a balança que estamos colocados. Quando a gente olha, por exemplo, para a atuação da corte, até Carlos Bernal, um ótimo autor que fala sobre esse tema, ele deixa como indicação, o Carlos Bernal tem uma ótima produção sobre, o Carlos pontua muito bem na sua produção, ele coloca, a corte constitucional colombiana estava com grande apoio popular no momento em que fez as suas decisões, principalmente aquela decisão de 2010, a corte estava muito tomada aqui pelo apoio popular. Então, de um determinado sentido, a defesa que a corte fez perante a decisão de 2010, principalmente, é um tipo de decisão, um tipo de defesa que se coloca nos patamares da defesa também da opinião pública sobre aqueles determinados fatores. O que não deixa também exercer uma certa celeuma, porque quando é que a corte está agindo de forma boa ou ruim, quando está com o apoio popular, então, quando se quebra este apoio e aí a gente volta para toda essa questão da própria mediatização de cortes constitucionais, aquela velha crítica que se tem contra a TV Justiça, que é uma crítica que vale a pena colocar em... Razoável, crítica razoável. Muito razoável. Tem uma pesquisa empírica, salvo engano, da FGV, que fez uma análise das decisões dos ministros do STF antes e depois deles serem gravados e transmitidos ao vivo, e houve um crescimento exponencial do número de páginas das sentenças, as sentenças antes eram coisas legíveis, sentença de 10 páginas, hoje em dia você tem decisões e acórdãos que são coisas assim, além da possibilidade de serem mídias, que claro, eles estão sendo representados nas câmeras, eles querem aparecer, né, normal, natural. Isso, eu acho que entra muito também nisso, Paulo, talvez, que a gente não tem uma resposta dada, mas talvez a gente possa aqui visualizar de certo modelo uma noção pelo menos razoável de que essa atuação da corte perante as noções da corte constitucional colombiana, perante a teoria da substituição constitucional, não foi de ampliação em si do que, para que ela foi feita, para que ela foi visualizada, perante a própria constituição de 91, mas que ela estava atuando nos limites ali da proteção constitucional. Lógico, você me fala, mas, Ítalo, quem vai dizer o que é proteção constitucional? Quem vai dizer até que momento está aqui presente a proteção constitucional, principalmente, levando em conta a pan-principiologia, o alargamento que se dá àquilo que está na Constituição? É um aspecto a ser determinado. Já para responder diretamente a sua pergunta, para que a gente não pareça que a gente está enrolando, para a maioria aqui dos autores, a decisão da corte constitucional na teoria da substituição constitucional, ela esteve dentro ali dos parâmetros de atuação da própria corte, sem necessariamente gerar aqui um fator de supervalorização. Porém, isso é o mesmo para todos os momentos em que a corte fosse utilizar, ou se, por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal coloca aqui instrumentos de defesa contra práticas antidemocráticas, vai ser a mesma coisa? Obviamente que não. Então, na verdade, caso a caso, podemos visualizar a possibilidade, e sempre muito aparente, dessa supervalorização terminar quebrando, no final das contas, a ordem democrática pela própria corte constitucional. É sempre um período que vai estar evidente, Paulo, mas a pergunta que fica, quem vai fazer essa defesa? Quem é que está apto a fazer esse tipo de defesa? A gente tem agora uma dúvida, uma pergunta do Claudio Moreno, professor Claudio Moreno, lá da UEL, nosso colega. Dentro do questionamento do amigo Paulo Oliveira, será que as cortes não têm ocupado um espaço que tem sido deixado ou não ocupado pelos poderes legislativos e executivos? Isso tem uma relação direta com a teoria weberiana, de que não existe vácuo no poder? Inclusive, eu acho que dentro desse contexto, professor Eitron, acho que, de fato, é um, veja, eu já estou roubando até mesmo a sua resposta, mas talvez seja uma discussão, aí não é uma, talvez o problema aqui seja uma discussão metodológica, né? A questão talvez não seja o que aconteceu, mas sim o que deveria acontecer. Se as cortes ocupam esse espaço por ele não ter sido ocupado pelos outros poderes, eu acho que é evidente que sim. Na verdade, isso acontece de forma geral em qualquer contexto, né? Sempre que você tem algum espaço que não está sendo ocupado por alguém que deveria exercer uma função, outra entidade surge para ocupar aquela, aquele espaço. De forma, assim, bem banal, é por isso que nos morros do Rio de Janeiro você tem sistemas próprios de entrega de cartas, você tem sistemas próprios de televisão, de televisão a cabo, Internet, etc., porque os serviços tradicionais não chegam ali, então alguém tem que oferecer esse serviço. Então, é no mesmo contexto, claro que é um exemplo muito grosseiro, né? Mas eu acho que é no mesmo contexto. só para fazer uma adição que tem uma produção muito interessante nesse sentido, é o professor Juliano Zayden, bem-vindo, da UNB, ele tem uma ótima produção nesse sentido, na verdade, ele até tem um determinado texto que é justamente falando sobre a noção da última palavra, a última palavra, o poder e a história, e ele reconhece de que existe uma certa diferença, existe um espaço muito eloquente aqui entre defender a jurisdição constitucional, defender a atuação do Supremo Tribunal Federal na democracia, nos aspectos democráticos e reconhecer a existência aqui de uma última palavra. Ele faz uma crítica muito interessante para aquela visão de que o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra. Para ele, há uma divisão aqui de fatores. Falar de jurisdição constitucional, falar da atuação de uma corte na defesa da democracia, não é o mesmo que falar de última palavra. Não é mesmo de dizer que o Supremo Tribunal tem a última palavra. Há uma certa divisão. Há um espaço aqui para ele muito abrangente. Eu acredito que hoje em dia esse espaço tem sido cada vez mais tomado pela pauta política, o que é complicado e aí a gente entra de novo nessa visão, própria mediatização de um Supremo, aquela visão. Antigamente, nós não conhecíamos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o ministro não pode entrar numa churrascaria que, obviamente, ele passaria ali pela... Seja qual for a situação, ele passaria, talvez, por um caso vexatório aqui. Então, vale pontuar, Cláudio, concordo plenamente com o professor Henrique, mas faça essa pontuação quanto à produção do professor Juliano Bem-vindo, que é bem interessante quanto a essa noção de última palavra, o posto colocado pelo Supremo em uma diferenciação entre a atuação perante a jurisdição constitucional e, em última palavra. Aqui, o Vinícius fez algum comentário, fez um comentário interessante. Eu sigo pelo entendimento a sua pergunta, Cláudio. Há, sim, uma ampliação do poder das cortes que acaba por esbarrar na tripartição, mas acredito que não haveria outra opção devido à falta de ação dos governantes e dos congressistas. Seria o caso, então, professor Ítalo, de uma nova Constituição, como sugerido pelo Bruce Ackerman, talvez não. Essa colocação do Ackerman foi bem discutida, principalmente sobre os patamares daquela nossa visão, sempre é muito complicado falar sobre constitucionalismo na América Latina e suas muitas possibilidades, porque a gente volta para muito do discurso também colonialista, a gente volta para um discurso neocolonialista. Uma discussão envolvendo aqui muitas tentativas, uma certa colocação de que o direito constitucional latino-americano tem de seguir por uma determinada linhagem que talvez não seja natural para o direito constitucional latino-americano fazê-la. mas aqui eu trago principalmente Vinícius, Vinícius estipulou para a gente devido à falta de ação dos governantes e dos congressistas e trazendo, fazendo um link com a teoria da substituição Vinícius da própria ação. Então, o que se passou na Corte Constitucional colombiana é de fato atuação direta do poder executivo, atuação direta do poder legislativo na quebra da Constituição, de modo, de certa forma que simplesmente trazido sob uma nuvem de fumaça, logicamente, é aquela noção, a democracia hoje não vai ser quebrada através de tanques na Praça dos Três Poderes, ela vai ser quebrada ou ela pode ser quebrada através de práticas que a primeiro momento são extremamente e extremamente colocadas aqui sob um viés de legalidade e legitimidade. Então, esse é um fator que lá na Colômbia já enfatiza-se desde 2005 e que cabe uma discussão com o Corte plenamente no Vinícius onde se coloca quem é que vai ficar com esse encargo, com esse posicionamento. Certo. Eu acho que... Eu agradeço aqui, é só colocar muito boas só fazer essa referência, muito boas as perguntas aqui do Paulo, do Cláudio e a colocação do Vinícius, perfeita. Sim, sim, sim. Um grupo muito selecionado aqui, inclusive o Paulo e o Vinícius são pesquisadores do Núcleo de Estudos Tribunais Internacionais da Universidade de São Paulo, né, e o Cláudio é um professor da UEL, um professor muito gabaritado, que pesquisa há muito tempo já alguns temas de direito internacional. Então, assim, a gente tem um público muito especial aqui, professor Ítalo. Então, acredito que a gente cumpriu nossa tarefa. Professor Ítalo, novamente, eu agradeço pela sua disposição, agradeço por terem aceitado o convite da Academia Brasileira de Direito Internacional para estar participando aqui do Congresso, nesse ano de pandemia, né, a gente fazendo o Congresso online, mas eu acho que... Um ano em comum mais. Um ano em comum mais, eu acho que... Uma grande oportunidade. Sim, sim, sim. É aquela coisa, né, quanto mais problemático e em comum os meios e a realidade social, mas tema para as discussões de ciências sociais, de ciência política, direito constitucional, etc. Então, é um tema muito rico para debates, ao menos isso. Então, sem mais, eu agradeço novamente sua atenção, professor Ítalo, eu agradeço sua participação aqui, suas palavras, seus ensinamentos, eu agradeço a atenção de todos, a atuação do pessoal de suporte aqui também, e o convite da Academia Brasileira de Direito Internacional, e eu gostaria de encerrar essa mesa, e já convidar a todos para a participação na mesa que vem, que será uma apresentação da professora doutora Isabelle Dias Carneiro Santos, sobre direitos humanos e empresa, a sustentabilidade planetária, incorporando a agenda 2030 da ONU aos negócios, que será, de fato, é presidido, não, perdão, a presidência é da professora doutora Isabelle Dias Carneiro de Santos, a palestra será da querida professora doutora Ana Cláudia Rui Cárdea. Então, sem mais, eu agradeço a todos e vou encerrar a mesa aqui agora. Até mais, pessoal. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor.